Diga, Augusto. Bom, primeiro eu quero saber quem pagou o jantar. Pergunta básica. Se eles usaram o nosso dinheiro, ou se eles usaram o dinheiro que eles ganham em outras áreas, sabe Deus como, não sei. Mas, o segundo código penal, mais de três pessoas reunirem-se para a prática de um crime, configura o crime de formação de quadrilho ou bando. Então, pode enquadrar, você pode ou formar, ou acusar o bando inteiro, ou você pode dividir por grupos com mais de três que você processa todos eles, ou quase todos. Agora, o Alckmin disse, na campanha de 2006, disse horrores a respeito do Lula. O Lula disse que o Alckmin era corrupto na campanha de 2006. Eles mentiram antes ou mentiram agora? Eu acho que é provável que eles tenham falado a verdade. Um do outro, os dois têm razão. E agora se juntam. Porque o Juscelino Kubitschek repetia que dele foi poupado por Deus do sentimento do medo. Essa turma aí foi poupada por alguém do sentimento da vergonha, da honra. Da honra. Nas cidades do interior, quando alguém ultrapassa a fronteira do insulto, quando o que é uma crítica se transforma em insulto, infâmia, você rompe relações e não tem volta, não. Não tem volta, é grave. E a própria família vigia os seus políticos para que não haja recuo. Esses caras se abraçam na maior e eu vi cenas que realmente me espantaram. Eu, por exemplo, tenho relações cordiais, lamento dizer isso aqui, com o Arthur Virgílio. O Arthur Virgílio se considerou tão afrontado pelo Lula que ele disse que ia bater no Lula, dar uma surra. E o Lula fez questão de se deslocar para o Amazonas, fez isso também em outros estados do Nordeste, para derrotar a candidatura à reeleição do Arthur Virgílio para o Senado. Estão juntos. O Arthur Virgílio disse, durante a existência dessa mal fadada CPI da Covid, disse que ele conseguiu salvar da acusação de pedófilo o Omar Aziz, a pedido da mãe do presidente da CPI da Covid. E agora aparecem juntos. Todos juntos, não há nenhuma regra, nenhum vestígio de honradez. Porque você não pode conviver com pessoas que você próprio acusou da prática de crimes gravíssimos. No entanto, eles estão lá fazendo o que é necessário para o que eles acham que é bom para a campanha eleitoral e topam qualquer negócio. Topam qualquer negócio. Eles se reúnem com o Renan Calheiros. O PSDB quase foi um partido, já disse isso aqui. Poderia ter sido um partido. Agora, ficou parecido com a... Ele pode ser enquadrado na definição que o Duarte Nogueira, que foi presidente do PSDB, aplicava ao PT. Sim, é um partido formado pelos que são incapazes e pelos que são capazes de tudo. Vale para o PSDB também. Vale para o PSDB.